Sem acordo com o Pedro Martins e com reunião marcada pra essa quarta-feira com o Luiz Zubeldia, São Paulo também cogita agora a contratação de Paulo Pesolano. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz todos os detalhes sobre a busca do São Paulo por um novo técnico e fala também sobre o Corinthians. Mano Menezes fez dois pedidos especiais pra diretoria Rafael Santos Borré e Savarino. Bora falar também sobre o Palmeiras, que está embolsando uma bolada com um atleta que nem fazia mais parte dos planos alviverdes. Te atualizo sobre Terence, ele pode ser reforço no Vasco da Gama. Tem ainda informações sobre o futuro de Gilberto, atacante que pertence ao Cruzeiro. Falo sobre Paulinho, qual a chance dele deixar o Galo pra jogar no Sporting. As últimas do mercado, bastidores, finanças, proposta recusada mais uma, feita pelo Flamengo, muito mais. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba esse vídeo e vai começar a quarta-feira super bem informado. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu Clube do Coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe esse like pra que várias outras pessoas possam conhecer o canal do Nicola. Combinado? Bora começar o vídeo? Não sem antes dividir uma dica importante. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de F12, casa de apostas esportivas, criada por Falcão, o rei do futsal. E na F12 você encontra as melhores cotações, além de poder fazer piques de apenas R$ 2,00 pra poder começar a participar. Depositou R$ 2,00 e tá liberado pra fazer sua aposta. Mostrando na tela duas partidas importantes da Copa São Paulo de Juniores dessa quarta-feira. Começando com União Mogi e Cruzeiro. Cotação pra vitória do Cruzeiro R$ 1,15. Tem também Oeste e Palmeiras, o verdão bicampeão da Copinha, tentando o tri nessa quarta-feira em caso de vitória contra o Oeste. Cotação a R$ 1,32. Pra participar na F12 é super simples. Vou deixar um link na descrição e no comentário desse vídeo. Você clica lá, faz seu cadastro, só não esquece de usar o promo-code CANALDONICOLA, tudo maiúsculo, como eu tô mostrando na tela, pra que você possa começar a se divertir na F12. Tenho certeza que você vai gostar. Só lembrando, você precisa ter mais de 18 anos pra estar com a gente. Combinado? Não desperdiça essa chance e vem se divertir comigo na F12. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Agostinho Marquezine, goleiro argentino e novo reforço do Grêmio. Chegou em condições espetaculares. Sem custos e com salário inferior a R$ 500 mil por mês. Ex-goleiro do Porto, do Celta. Jogador que se mostrou muito mais simples pra contratar do que o Marcelo Groi, que era um alvo antigo da torcida gremista. Já o Cruzeiro encaminhou o empréstimo do atacante Paulo Vitor pro Novo Horizontino. Empréstimo gratuito, o Novo Horizontino assume 100% dos salários do atacante. Já o Fluminense emprestou Pedro Rangel para o Atlético Goianiense. Vale a lembrança de que o Dragão está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Pra completar o giro de notícias, o Internacional não renovou o contrato de Rodrigo Moledo, zagueiro de 36 anos de idade, suspenso por doping desde a metade da temporada passada. Ainda vai ter de cumprir mais alguns meses antes de voltar a jogar. Bora te explicar agora em detalhes o que está acontecendo com o Caio Alexandre. Jogador que pertence ao Fortaleza, é alvo do Bahia, do Corinthians e do Palmeiras. Quero começar com uma informação importante. O Palmeiras já saiu do negócio e desistiu diante do desacordo entre Caio Alexandre, Fortaleza e Vancouver Whitecaps. Bora explicar em detalhes essa história importante. Caio pertencia ao Vancouver Whitecaps e foi emprestado ao Fortaleza. Ficou combinado em contrato que se ele jogasse pelo menos 60% das partidas, Fortaleza era obrigado a comprar o atleta por 2 milhões e meio de dólares, que valeriam ao Fortaleza 50% do valor de uma venda futura. Beleza? Temporada passada, o Caio Alexandre fez mais de 60% dos jogos e o Fortaleza começou a pagar para comprar. O jogador já pagou 300 mil dólares dos 2,5 milhões de dólares previstos. Só que o Caio Alexandre, em meio a propostas do Palmeiras, do Bahia e do Corinthians, disse ao Fortaleza que não queria ser comprado. Para o Caio Alexandre seria mais fácil ser negociado direto do Vancouver Whitecaps para os outros clubes brasileiros. Até porque o Fortaleza começou a criar uma série de impeditivos. Chegou a pedir 10 milhões de dólares para negociar seus 50%. Vale a lembrança de que ele estava comprando por apenas 2 milhões e meio de dólares. Diante desse cenário, estabeleceu-se um enorme impasse. O Bahia chegou a negociar com o Vancouver Whitecaps. Fortaleza disse que poderia levar o caso à FIFA, até porque estava adquirindo os direitos federativos, uma enorme confusão. Diante desse cenário, o Palmeiras se afastou das tratativas e o Corinthians e o Bahia tentam entender como é que essa história vai acabar. Fortaleza, diante desse cenário, já busca vender o atleta numa venda casada. Você compra do Vancouver Whitecaps e vende, mas o Fortaleza exige uma compensação financeira maior. Diago na casa dos 5 milhões de dólares. Não tenho a mínima ideia de como essa história vai acabar. O que eu posso contar para vocês é que hoje a melhor proposta é do Corinthians, mas sem um acerto com nenhuma das partes. Bora contar agora sobre o Flamengo. Outra oferta rubro-negra recusada. Venecaza Grande afirma que o Flamengo subiu para 11 milhões de dólares ou 54 milhões de reais a proposta por Evander, meia atacante que pertence ao Portland Timbers. Ele havia sido comprado no ano passado por esse time americano, do Midland, da Dinamarca, por algo na casa dos 9 milhões de dólares. Mesmo com uma oferta bem melhor do que aquela investida, Portland disse não. A proposta rubro-negra, entendendo que o Evander não pode sair, foi o principal jogador eleito entre os torcedores, aquele que mais se destacou na temporada de 2023. Chama atenção que o Flamengo, o clube mais rico do Brasil, tem esbarrado nas negociações. Exceto ao De La Cruz, que já foi inclusive anunciado e apresentado, o Flamengo não consegue avançar em outras contratações. Foi assim com o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Tem sido assim com o Matias Vinha, da Roma. Juninho Capixaba e Joaquim surgem como planos Bs em tratativas para zagueiro lateral esquerdo. Também não houve avanço em relação a Luiz Henrique, atacante que pertence ao Betis. O que o Flamengo tem afirmado é que não vale a pena gastar mais do que aquele valor que ele entende que é justo. O que é correto. Mas chama atenção um clube tão rico como o Flamengo, com apenas um reforço para a temporada. Só para fechar sobre o Flá, vale a lembrança de que o Flamengo encaminhou o empréstimo do atacante Verton ao Santa Clara. Esse menino é um dos destaques do time na Copa São Paulo de Juniores. Assim que o torneio terminar, ele deve ser emprestado para o futebol português com opção de compra de 1 milhão de euros. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que não para de faturar dinheiro. Depois de embolsar cerca de 120 milhões de reais com as transferências do Arthur para o Zenit e do Kevin para o Shakhtar Donetsk, vão cair nos cofres alviverdes mais 10 milhões de reais pela transferência de Breno Lemos. Talvez você nem se lembre, mas atleta formado na base, negociado ainda para a base com o América, ele foi vice-campeão da Copinha pelo Coelho num jogo contra o Palmeiras. Promovido ao time principal do América na temporada passada, disputou 32 jogos com 3 gols. E acaba de ser vendido para o Shabab Awali dos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras tinha 50% dos direitos econômicos, o Shabab está pagando 4 milhões de dólares, ou 19 milhões e 600 mil reais por 70%. Ou seja, Verdão fica com metade dessa grana, quase 10 milhões de reais, e ainda mantém 15% de ouro em uma venda futura. É o que o João Paulo Sampaio outro dia chamou de poupança. O Palmeiras tem cerca de 80 atletas que não estão mais no clube, mas foram negociados com outros times e tem percentuais ligados ao Palmeiras. Quando esses atletas são negociados, o Palmeiras embolsa dinheiro. Só para completar sobre o Palmeiras, perdão, ainda busca de forma prioritária um meia. O Evander, meia que pertence ao Portland Timbers, é uma das possibilidades. Existiram negociações com o Caio Alexandre, com o Maurício, não há ninguém ao que parece próximo, mas o Palmeiras está de olho no mercado em busca de um meia atacante. Quero falar agora sobre Paulinho no Sporting. Informação que vem de Portugal dá conta de que o líder do campeonato português quer levar o atacante do Atlético Mineiro. Negócio na casa dos 20 milhões de euros. Posso descartar esse negócio, conversei com o dirigente atleticano, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, esquece, Nicola. O Paulinho não sai agora, ainda mais para um clube de Portugal. E ele vale muito mais do que 20 milhões de euros, fecha aspas. Essa pessoa não quis estabelecer um valor, até porque ele diz que quando um clube estabelece o valor, é porque quer vender o jogador, e o Atlético não tem a intenção de negociar o atacante de 23 anos de idade, artilheiro do último campeonato brasileiro e jogador da seleção. A impressão que eu tive é de que o Atlético nem senta para conversar com clubes de fora por menos de 30 milhões de euros. Contrato super longo, atleta que teve uma temporada brilhante com a camisa do Galo, 61 jogos, 31 gols, além de 8 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre o rival do Atlético, o Cruzeiro, do atacante Gilberto, cujo contrato só se encerra em 31 de dezembro. No início dessa semana, o Gilberto se posicionou nas redes sociais, meio que se desculpando e justificando a temporada ruim de 2023 com a camisa da Raposa, atleta cujo pacote entre salários, direitos de margem e duvas sai algo na casa dos 700 mil reais por mês. Pois bem, o Gilberto tem uma sondagem do Olímpia do Paraguai. É hoje a possibilidade mais real de negociação. O Cruzeiro nem foi avisado, até porque a Raposa deu autonomia ao Gilberto e seus empresários de tentar um acordo. Se o Gilberto conseguisse acertar com alguém, o Cruzeiro topa rescindir o contrato sem custos. Seria uma rescisão de forma amigável entre as partes. Giba aqui, 34 anos de idade, temporada passada de 32 jogos, 6 gols e 1 assistência. Ele foi afastado na reta final da temporada, nem participou daquele finalzinho do Campeonato Brasileiro. Até me desapontei, porque eu imaginava que o Gilberto fosse capaz de fazer bastante barulho com a camisa do Cruzeiro. Também me chama a atenção o fato de clubes brasileiros não procurarem. Diante de 10K6 de centroavantes, tenho certeza que o Gilberto seria titular em vários clubes da Serie A e bom reserva nos principais times do país. Você discorda? Concorda? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Quero contar para vocês os dois nomes pedidos de forma especial por Mano Menezes à diretoria corintiana. Primeiro deles, Rafael Santos Borré, 28 anos de idade, colombiano, pertence ao Entrais Frankfurt. Segundo deles, Jefferson Savarino, 27 anos, venezuelano, pertence ao Real Salt Lake. Mano, pediu que o Corinthians fizesse esforços para a contratação desses dois atletas. Ele acha que os caras podem ser decisivos na temporada de 2024. O grande ponto é que o Corinthians chega para a negociação com esses atletas atrasado. Borré tem negociações avançadas com o Internacional, que já se acertou com a Entrais Frankfurt, compra de 5 milhões de euros. O negócio só não foi dado como oficial porque o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano, exigia 2 milhões de euros para a rescisão do contrato de empréstimo de forma antecipada. O Corinthians entrou na parada no fim de semana e tenta convencer o Borré a vir jogar no Parque São Jorge em vez de Porto Alegre. A alegação é de que o Corinthians tem Libertadores da América e um dos principais projetos do país. River Plate também entrou na jogada, só que tem capacidade financeira muito menor. Joga a favor do River Plate, a relação muito próxima com o Borré. O Borré jogou no clube, não saiu de graça do River Plate, apesar da possibilidade. Deixou um caminhão de dinheiro para o River e o River tenta apelar para esse aspecto sentimental. Em relação ao Savarino, negociação com o Botafogo desde a temporada passada, números muito próximos, mas a coisa acabou encrespando. Ninguém sabia ao certo o motivo. Nessa terça-feira chegaram a afirmar que era o Palmeiras que estava na parada. Não, Verdun não tem nada a ver com a história. Quem entrou tentando dar um chapéu no Botafogo foi justamente o Corinthians, com cifras maiores. Resta saber se o Real Salt Lake e também se o Savarino vão topar se mudar para o Timão em vez do Botafogo. Vale a lembrança de que o Botafogo também tem Libertadores da América, embora há pré-Libertadores. Savarino, pelo Real Salt Lake em 2023, disputou 34 jogos com 11 gols e mais 4 assistências. Antes de mudar de assunto, mais duas informações importantes sobre o Corinthians. A primeira delas, o presidente do PSG colocou em dúvida a negociação com o Moscardo. Ele quer entender como é que o Moscardo vai se recuperar de uma cirurgia no pé antes de oficializar o acordo de 20 milhões de euros. Não se descarta a possibilidade de o Moscardo ficar no Timão por mais um tempo. Já em relação a Luiz Henrique, o Fluminense desistiu da compra do atleta. É um concorrente a menos contra o Timão. Flamengo e Corinthians hoje seguem na disputa pelo atacante. A oferta do Fluminense recusada pelo Betis que causou a desistência do Fluminense foi de 7 milhões e meio de euros por 60% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre Davi Teranz. Meio uruguaio que tem sido oferecido por alguns clubes brasileiros. Surgiu no Uruguai a notícia de que entre esses clubes está o Vasco. Foi o suficiente para que o torcedor vascaíno se encantasse com a possibilidade. Depois, surgiu aqui no Brasil a notícia de que Alexandre Matos e Davi Teranz têm uma relação ruim. eles haviam brigado nos tempos de Atlético Paranaense e isso inviabilizaria o negócio. Fui checar essa história e posso garantir que não há absolutamente nada a ver com essa história. O Teranz tinha problemas nos tempos de Atlético com o Felipão que exigia do Teranz enquanto jogador dentro de campo um comportamento muito defensivo. o Teranz não gostava é um meio aquele ativo que gosta de ter a bola enfim existe uma incompatibilidade entre técnico e jogador relação do Matos com o Teranz é muito boa quero até acrescentar uma informação o Teranz procurou recentemente o Alexandre Matos para dizer que gostaria de jogar no Vasco o nome foi avaliado internamente e essa avaliação conta de maneira especial com os olheiros da 777 os caras especialistas no mercado e não houve grande ânimo então se o Teranz não for para o Vasco o clube se encaminha para que isso não ocorra é porque a avaliação interna dos scouts da 777 a avaliação é de que esse jogador acrescentaria pouco especialmente pelo estilo de jogo acompanhado do fato de o Vasco já ter hoje em seu elenco jogadores com tais características vale lembrança de que o Teranz no Pachuca tem clima completamente ruim ele acabou brigando com o técnico custou 3 milhões e 700 mil dólares ou 18 milhões de reais na época a ideia do Pachuca é recuperar o investimento nem se trata de um jogador caro 29 anos de idade mas seu destino não deve ser o Vasco e sim outro clube brasileiro também foi oferecido para Grêmio Corinthians Palmeiras e Atlético Paranaense bora mudar de assunto e falar sobre a busca do São Paulo por um técnico posso contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Pedro Martins esfriaram existiu uma reunião entre o Júlio Casares e o empresário do técnico depois o Pedro Martins participou de uma videoconferência com o Tricolor o nome é super bem avaliado o São Paulo já havia tentado contratar esse português na outra no outro momento em que entrevistou treinadores quando acabou optando pelo Crespo na oportunidade não houve acordo porque o Pedro Martins não podia sair do Olimpiakus agora ele até pode sair do Algarrafo só que a multa recisória é de 3 milhões de dólares São Paulo não está disposto a pagar quase 15 milhões de reais pela quebra o salário do Pedro Martins também é um complicador ele ganha acima de um milhão e meio de reais por mês no Catar diante disso Pedro Martins ficou bem distante de um acordo Luiz Ubeldi o técnico argentino campeão da Sul-Americana com a LDU tem videoconferência marcada para amanhã dessa quarta-feira já havia agradado aos dirigentes do São Paulo na segunda demonstrou muita vontade de comandar o São Paulo e vai participar de uma nova videoconferência para tentar alinhar nessa quarta-feira queria contar que surgiu nas últimas horas um novo nome Paulo Pesolano técnico uruguai que fez enorme sucesso nos tempos de cruzeiro está à frente do Valladolid foi sugerido ao São Paulo São Paulo foi tentar entender as condições o Pesolano enquanto técnico do cruzeiro admitiu o sonho de treinar um clube europeu e está tendo essa oportunidade está à frente do time do Ronaldo Fenômeno na Espanha o Valladolid disputa a segunda divisão do futebol espanhol e é o terceiro colocado brigando diretamente pelo acesso embora venha de duas derrotas não posso dizer que o Pesolano é favorito pelo contrário só queria acrescentar esse nome entre os treinadores que estão sendo analisados pelo tricolor São Paulo que conversou nessa terça-feira também com Cláudio Caçapa que foi técnico interino do Botafogo a avaliação não foi tão positiva também conversou com Thiago Carpini que deixou boa impressão mas existe muita resistência em relação ao nome do Carpini pela pouca idade e falta de experiência São Paulo teme contratar o Carpini do Juventude e trazer um cara que não está habituado nunca fez um trabalho em times da Série A do Campeonato Brasileiro nunca participou da Libertadores sem contar o fato de ser muito jovem comandando atletas bastante experientes definição do técnico do São Paulo deve sair entre essa quarta e quinta-feira prometo ficar de olho e qualquer novidade trago pra vocês combinado? Curtiram o vídeo deixem o like se inscrevam a gente se encontra de tarde tem também a live a partir das sete da noite abraço tchau 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 tchau